Música Bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse programa maravilhoso Educa Belém Aprendendo em Casa que já está fazendo o maior sucesso entre nossos alunos. Estamos muito felizes com essa participação da família, por isso quero deixar meu parabéns a você, papai, mamãe, titia, titio, vovó, vovô, irmãozinho mais velho, irmãzinha mais velha que estão aí do lado dessa criança ajudando nessa participação. Vocês estão de parabéns, graças a vocês que nós estamos conseguindo fazer esse sucesso. Legal? Eu sou o professor Jorge, estão lembrados? Essa aula está direcionada à turma do primeiro ano, porém, a turma do segundo ano, terceiro ano, ciclo 1, também podem ficar à vontade porque sempre é hora de aprender e as aulas estão maravilhosas e todo mundo está aprendendo junto. E hoje nós temos uma aula maravilhosa dando continuidade àquela que nós começamos, tá certo? Então, vem para cá, puxa a cadeira você, papai, mamãe, faça parte dessa aula virtual junto com a gente aí do lado dos nossos alunos para começar o nosso dia bem. Vem comigo, olha para a tela. Vamos começar a nossa aula fazendo o nosso diário de classe, afinal de contas, temos que fazer a nossa chamada. E olha só o sucesso que foi o primeiro momento. Todo mundo ligado e antenado na nossa aula, está todo mundo de parabéns. Vamos começar então a nossa aula de hoje lembrando do porquê que nós temos que ficar em casa. É importante que você fique em casa nesse momento tão difícil. Está lembrado da aula passada que nós começamos a falar do coronavírus, aquele bichinho invisível? Então, a aula de hoje, vamos ver se vocês aprenderam mesmo e ficaram ligados, certo? Olha para a tela aí de novo. Esse é o coronavírus. Bora ver se vocês estão espertos. Olha só essa imagem. Que imagem é essa? Lave as mãos por quanto tempo? Fala para mim. Isso, 20 segundos. Lave as mãos por 20 segundos. Vocês estão antenados, correto? Olha essa outra imagem aí. O que ela diz para a gente? Não coloque as mãos nos olhos, boca e nariz. Assim você vai ser evitado o contágio. Parabéns. Estou sentindo aqui uma vibração boa de vocês aí nessa aula. Vamos continuar. Olha essa figurinha aí. Use álcool em gel nas mãos. Parabéns. Estou gostando de ver. Vocês estão de parabéns. E agora, ó, essa aqui. Use máscara. Show! Vocês estão de parabéns nessa aula maravilhosa. Mas, ó, vem para mim aqui, ó. O mais importante, a melhor recomendação. Fique em casa. Junto com o papai, com a mãe, titio, titia, vovô, vovó. Com quem estiver, ó, juntinho, bem juntinho aí, fazendo essa energia positiva. Legal? E aí, ó, vamos continuar a aula? Vem para a tela aqui. Nós acertamos tudo. Vocês estão de parabéns. Então, ó, ganharam uma estrelinha. A aula de hoje, nós vamos ganhar estrelinha cada vez que a gente acertar os comandos, certo? Então, vamos lá para o nosso primeiro quadro de estrelinha. Nós acabamos de ganhar a nossa primeira estrelinha. Parabéns a todos vocês que estão antenados na nossa aula. E aí, ó, continuando a nossa aula, vamos para a interpretação de textos. Interpretar texto é você entender aquele texto que foi lido. Está lembrado do nosso último texto que foi lido? Isso, aquele da aula passada? Do Pirata de Palavras? Isso, estou gostando de ver. Parabéns. Só que, assim, ó, na aula passada, muita gente assistiu, mas teve alguns coleguinhas que, infelizmente, não deu a pegar, não conseguiram, mas agora já estão antenados, já estão participando e já estão assistindo. Porém, vamos fazer o seguinte, então? Vamos rever rapidamente aqui a nossa historinha da parte que foi passada anteriormente para a gente continuar todo mundo junto, combinado? Vamos lá? Pirata de Palavras? Vem comigo, Marujinhas e Marujinhas. Vamos lá. Na tela, esse foi o livro que foi lido na aula passada, Pirata de Palavras, de Jussara Braga. Tá ok? Então vamos começar essa história maravilhosa do nosso personagem chamado Eitor. Eitor era um menino que trazia no bolso sempre uma folha de papel e uma caneta azul. Quando eu voltava da escola passeando pela rua, ele ia anotando todas as palavras que ele encontrava. Ele olhava um letreiro luminoso de propaganda, ele via os cartazes, anotava as palavras. Ele via as placas, anotava as palavras. Tudo que ele via, ele ia anotando. E lá no final, quando a folha estava cheia, ele assinava o seu nome. Só que ele tirava a letra H e colocava a letra L, formando assim, Leitor. Os amigos ficaram curiosos e perguntaram para o Heitor. Pra que isso, Heitor? Heitor rapidamente respondeu. Sou pirata de palavras. Pirata de palavras? Isso. No primeiro dia, ele anotou amarelo, caramelo, alfinete, sorvete, anzol, jornal, barril e anil. No segundo dia, juntou caminhão, feijão, balão, algodão, estrada, espada, toalha e medalha. Continuando sua aventura, no terceiro dia, Heitor juntou chácara, chuvisco, chapéu, chaveiro, xarope, xadrez, chocolate e chifre. No quarto dia, anotou pássaro, morro, murro, pêssego, passeio, passado, carro e burro. Era uma aventura incansável. E no quinto dia, era um dia de muito sol. E Heitor juntou praça, vidraça, brinquedo, coqueiro, faqueiro, pipoqueiro, lâmpada, tampa, banco e canto. Foram dez palavras nesse dia. O sol estava irradiante. Já no sexto dia, era um dia de muita chuva. Parecia Belém na época de chuva. E só deu para anotar quatro palavras. Tesoura, vassoura, panela e capela. E assim foi, Heitor, dia após dia, juntando suas palavras, que pareciam até um dicionário. Porém, ele ficou pensando, e a história? Nada de história. Ele sentou, fez uma reflexão. Ele percebeu que histórias se fazem com palavras, ideias, sonhos e fantasias. Feita essa nova descoberta, o nosso pirata agora se tornou um pirata de aventuras. Muito bem. E aí, criançada? Gostaram da história? Isso aí foi só para lembrar a aula passada. Foi essa historinha que nós contamos. A partir de agora, que nós já sabemos e relembramos a história, vamos para o processo de interpretação. Ver se vocês ficaram realmente ligados na história que eu contei. Legal? Então, vamos lá. Vem para a tela. Vamos começar a nossa interpretação de texto. A minha primeira pergunta é, qual o nome do livro? Estão lembrados? Acabei de ler o livro. Lembra o nome do livro? Dá uma olhadinha, dá uma lembrança, vamos ver. Ele é pirata, o mais temido da história, pirata de palavras ou bate-pate, o pirata dente de ouro. Qual será? O A, o B, o C. Dá uma pensada aí, vai. Estou esperando. Opa! Vem aqui comigo. O negócio está bom aqui mesmo, ó. O pessoal já está ligando aqui para a gente, já está com a resposta na ponta da linha. Vamos para a tela ver quem é que está aqui. E, importante, para ficar bem mais organizado, não esqueça, tá? Nós temos um tempo aqui, a televisão, e nós temos que organizar. Dê seu bom dia, diga seu nome e fale a resposta. E já vai estar ajudando aqui na nossa aula. Legal? Vamos ver quem está na nossa aula de hoje. Vamos lá. A, B, C. Qual é a resposta certa? Vamos lá? Vamos ver quem é que está aqui para nos responder. Bom dia. Bom dia a todos. Qual é o seu nome? Meu nome é Thierry Henry. Pirata de Palavras. Dê seu nome. Opa! Vamos ver, então, se realmente está certa essa resposta do Thierry Henry. Vamos lá. Olha para a tela. O nosso livro se chama... Isso! Pirata de Palavras. Esse é o nosso livro da história. Parabéns! E isso nos deu aqui, ó. Vem comigo. Uma estrelinha para a gente juntar no nosso quadro. Vamos lá para a nossa estrelinha? Mais uma. Parabéns! Estamos conseguindo. E aí, ó. Vamos continuar a nossa pergunta. Olha só, gente. Aproveitando que o Thierry Henry falou sobre a nossa Pirata de Palavras, eu quero ensinar para vocês hoje sobre o título da história, tá? Toda história tem um título, tem um início, ok? Por exemplo, quando você vê esse livro aqui, você está vendo o Pirata de Palavras. Esse é o título da história, tá? Olha para a tela agora. Está vendo aqui? Essa é a nossa sala de aula. A história, ela fica no nosso quadro todos os dias nesse formato. Ele não fica igual ao formato do livro. Fica dessa forma para facilitar a leitura dos alunos. E observem lá na primeira linha, lá em cima, ali fica o título da nossa história. Então, vem para cá comigo. Título é assim, ó. Para você entender bem mesmo. Vamos supor. Os Três Porquinhos. Os Três Porquinhos é o título da história. E quando você for escrever uma história, a história, ela tem vários momentos. Ela tem o início, o meio e o fim. Não dá para contar uma história sem início, meio e fim. Senão fica muito confuso, fica muito bagunçado. Por exemplo, vamos ver aqui os Três Porquinhos, tá? Era uma vez Três Porquinhos que fizeram uma casa de palha, de madeira e de cimento para morar. Esse é o início da história. O Lobo Mal veio, assoprou a de palha e derrubou e o porquinho foi para a de madeira. O Lobo Mal foi lá, soprou também, derrubou e os dois porquinhos foram para a de cimento. Chegou lá, o Lobo Mal soprou e não conseguiu e foi embora e desistiu. Os porquinhos então aprenderam que deveria fazer casa de cimento para se proteger. Esse foi o meio da história. Os Três Porquinhos ficaram muito felizes com suas novas casas e viveram alegremente. Esse foi o final da história. Viu só? Teve o início, o meio e o fim. A mesma coisa foi o Pirata de Palavras. Ele teve um início, um meio e um fim. Vem para a tela comigo que eu vou te mostrar aqui como é que é. Olha aqui, ó. Esse é o nosso texto, Pirata de Palavras, tá? Pirata de Palavras é o título do nosso texto. Viu só? Fica lá em cima, é a palavra inicial lá de tudo. Bem aqui, ó. Logo aqui no início, que é a introdução. O texto, ele apresenta o Heitor. É o menino que trazia no bolso caneta e papel. Fala sobre o Heitor, que ele queria ser um pirata. Não é isso? Isso era a introdução. Que é o início do texto. O desenvolvimento do texto, que é o meio da história, mostrou ele juntando palavras dia após dia. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia. Ou seja, foi o meio da história. Só que, então, Heitor percebeu que a história se fazia não só com palavras. Fazia com palavras, sonho e ideias e fantasias. Ou seja, isso foi a conclusão. Ele se tornou agora pirata de aventura. Que é o fim da história. Viu só? Vem aqui comigo, ó. Viu como foi fácil? Tem o título, o início da história, o meio da história e o fim da história. Isso é importante porque quando vocês começarem a escrever, vão ter que fazer essa sequência. E é muito fácil. É igual quando você chegar com a mamãe e vai contar alguma historinha para ela. Você sempre diz assim, mãe, a senhora viu aquilo? Isso é o seu título. Aí você começa a contar a história, começa no início, vai no meio e termina a sua história. É mais ou menos isso aí. Deu para entender? Muito legal, né? Agora que a gente já sabe como é que é o título da história, vamos continuar a nossa interpretação. Porque, por enquanto, nós temos duas estrelinhas. Nós vamos conquistar mais estrelinhas. Legal? Vem comigo. Vai para a tela. Vamos lá. Qual o nome do nosso personagem? Olha aí, nós temos três crianças e eu quero que vocês me digam qual o nome do nosso personagem. Porém, antes de começar a falar o nome do personagem, vamos lembrar um pouco do nosso alfabeto. Porque, para escrever o nome, olha aqui para mim, presta atenção aqui. Para escrever o nome, lembra da nossa história, da palavra mais importante da gente, que é o nome? Para escrever o nome, nós precisamos de letras, que são as vogais e são as consoantes. Nós vimos isso na aula passada e vamos rever agora para reforçar esse aprendizado. Legal? Então, vamos lá para a tela. Observa aí o nosso alfabeto. Primeiro, vamos começar com as vogais. A, E, I, O, U. Essas são as nossas vogais, as amiguinhas. Agora, vamos para as consoantes. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, X, Y, Z. Vem aqui comigo. Viu como foi fácil? É importante que, quando nós estivermos fazendo essa leitura, vocês leiam junto com a gente aí na sua casa, tá bom? Que assim vai reforçar o aprendizado. É igual a sala de aula que a gente te apresenta. O professor não pede para você repetir aquilo que nós estamos ensinando? Então, conforme eu vou falando aqui, você vai repetindo aí para a gente reforçar o aprendizado. Legal? Agora, vamos lá para a tela de novo. Vamos, então, fazer o nome dos nossos personagens. Olha o personagem número 1. R com E, Ré. N com A, Na. T com O, Tó. Ré, Na, Tó. Número 1 é o personagem chamado Renato. Personagem número 2. F com E, Fé. F com E, Fé. L com I, Li. P com E, Pé. Fé, Li, Pé. Esse é o nosso personagem número 2. Agora, o nosso personagem número 3. H com E, H com E, é. E, E, Tó. Agora, diz para mim, qual o nome do nosso personagem? Renato, Felipe ou E, Tó? Opa! Temos aqui alguém aqui para fazer a resposta. Vamos agora ver quem é? Bom dia, qual o seu nome? Bom dia, meu nome é Caio Vinícius, E, Tó, letra C. Parabéns! Show de bola! E aí, conseguimos. Vamos ver aqui. Realmente, olha aí. O nosso personagem é o personagem E, Tó. Está ok? Estamos verificando. Vamos voltar para cá agora. E, Tó, letra C, como disse o nosso amigo. E, mais uma estrelinha. Parabéns! Conseguimos mais uma estrelinha. Que sucesso! Todo mundo está ligado. Todo mundo está acertando. Vamos continuar a nossa história. Se liga na história. O que o Heitor levava no bolso? Caneta e lápis? Papel e borracha? Ou caneta e papel? Dá uma pensada aí. Opa! O telefone não para de tocar. Vamos ver se tem alguém aqui para responder. Oi! Bom dia! Qual o seu nome? Para o professor Jorge, o Heitor levava no bolso uma caneta e um papel. Oi! Legal! Parabéns! Vamos verificar se realmente foi caneta e papel. Vamos voltar para a história. O Heitor levava no bolso folha de papel e uma caneta. Parabéns, minha linda! Letra C. Conseguimos ganhar mais uma estrelinha. E o nosso quadro de sucesso está só aumentando. Parabéns! Só que tem uma coisa muito importante. Fica na linha aí com a gente, porque você tem que responder ainda qual era a cor da caneta. Lembra da cor da caneta? Ela era amarela, azul ou vermelha? Diz para mim. Caneta azul. Oh, legal! Parabéns! Parabéns! Vamos ver lá! Caneta azul! Show de bola! Vocês estão de parabéns fazendo o nosso sucesso. E mais uma estrelinha para o nosso quadro de sucesso. Estamos chegando lá! Vamos agora para cá. Olha aí na nossa tela aí. Heitor, ao preencher a folha com palavras, no final fazia uma assinatura, trocando uma letra do seu nome. Que letra era essa? E como ficava seu novo nome? Está lembrado? Vamos verificar aí? Alguém? Na linha? Opa! Apareceu uma aqui. Diga, minha querida. Para o professor Jorge, o Heitor trocava a letra H para a letra L, para formar leitor. Vamos verificar então isso? Vamos voltar lá para a leitura. Está aí o Heitor. Saia o H e entrava o L, formando leitor. Parabéns! Olha aí! Show de bola! Mais uma estrelinha e vamos para o quadro de sucesso aqui. O quadro está só aumentando. Vem comigo aqui, ó. Gente, estou gostando de ver essa participação. Vocês estão realmente ligados. Ficaram atentos à nossa leitura. E isso nos deixa muito felizes. Então, continuando aqui com a nossa interpretação. Vai para a tela. Se liga na história aí. Quantas palavras Heitor juntou no quinto dia? Está lembrado no quinto dia? Foram o quê? Doze palavras? Dez palavras? Ou quatro palavras? Dá uma pensada aí. Tem alguém na linha, produção? Opa! Apareceu mais um aqui. Diga, minha querida. Bom dia. Qual o seu nome? Qual a resposta? Bom dia. Meu nome é Adriele. Letra B, dez. Oi, Adriele. Vamos verificar se realmente foi dez. Vamos lá para o quinto dia. Opa! Vamos contar aqui. Vamos ver? Praça, vidraça, brinquedo, coqueiro, faqueiro, pipoqueiro, lâmpada, tampa, banco e canto. Vamos contar agora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Parabéns! Você acertou e nos ajudou a encher o nosso quadro de sucesso. Mais uma estrelinha. Legal, legal, legal. E vamos continuar a história. Vamos ver. Quantas palavras Eitor juntou no sexto dia? Doze palavras, dez palavras ou quatro palavras? Dá uma pensada aí no sexto dia. Quantas palavras foram? Opa! E o telefone aqui não pode tocar. Vamos lá, produção. Vamos ver quem que está aí. Bom dia, querida. Qual o seu nome? Qual a resposta? Meu nome é Crícia Calone, que juntou quatro palavras. Opa! Vamos verificar se realmente foram quatro palavras? Vamos lá para a história. No sexto dia. Tesoura, vassoura, panela e capela. Vamos contar quantas palavrinhas foram? Uma, duas, três, quatro. Parabéns, mais uma estrelinha e nós estamos só aumentando o nosso quadro de sucesso. Que legal, estou super feliz com isso. Então, vamos aqui que nós temos mais uma história aqui. Quantas palavras Eitor juntou ao total no primeiro e segundo dia? Mas, vem aqui comigo. Vem para mim. Lembrem-se que eu estou querendo saber o total. Lembra da aula passada? Tudo que você juntou aqui e juntou aqui, você pega, une e faz o total. É a continha de mais, está lembrado? Faz essa continha aí rapidinho e responde para a gente. Vamos aqui para a tela. Depois que você fizer o cálculo, diz para mim. Foram dezesseis palavras, dez palavras ou quatro palavras. Faz a continha aí. Tem alguém na linha produção? Opa, apareceu aqui um que já fez a continha. Vamos ver. Bom dia. Qual é o seu nome? Diga aí a resposta, amiguinho. Bom dia. Meu nome é Adriano. Total é dezesseis. Dezesseis? Isso. Vamos ver aqui. Olha só. Para quem faltou a aula passada, vamos verificar aqui realmente esse negócio aqui. Primeiro dia. Vamos conferir. Amarelo, caramelo, alfinete, sorvete, anzol, jornal, barril e anil. No segundo dia. Caminhão, feijão, balão, algodão, estrada, espada, toalha e medalha. Vamos contar agora? Mas, olha, vem aqui para mim. Está lembrado como é que nós fazemos a contagem? Pois é. Utilize na sua casa tampinhas. Coloque uma tampinha em cada palavra para você fazer a sua contagem. Caso você não tenha tampinha em casa, você também pode usar palitinhos. Use palitos em vez de tampinha. Se não tiver os palitinhos aqui de picolé, usa palito de fósforo. Não tem problema. Mas, olha, palito de fósforo usado para não se queimar. Legal? Se não tiver nada disso, faz bolinha de papel que também resolve o problema. Está legal? Eu aqui vou usar a tampinha para ficar bem mais fácil. Vai para a tela. Vamos fazer a contagem. Então, veja bem. Para cada palavrinha, você coloca uma tampinha. Vamos colocar uma tampinha em cada palavrinha. Está vendo aí? Agora, depois que você colocou as tampinhas, vamos fazer o cálculo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No primeiro dia, nós tivemos oito palavras. Continuando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No segundo dia, mais oito palavras. Agora, nós temos que fazer a junção. Lembra da junção? Vamos lá. Você vai ter que pegar tudo o que foi no primeiro dia e juntar com tudo o que foi no segundo dia. Agora, você conta tudo junto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Olha lá. Deu dezesseis. E está lembrado como é que é o dezesseis? Uma dezena e seis unidades. Parabéns! Finalizamos o nosso quadro de sucesso. Vamos contar quantas estrelinhas nós conseguimos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove estrelinhas. Parabéns! Vem para mim aqui agora. Sabe por que nós conseguimos nove estrelinhas? Vem lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Conseguimos nove estrelinhas, mas você vai conseguir dez. Sabe por quê? Porque eu vou deixar para você uma atividade de casa. E essa atividade vai te valer a estrelinha de número dez, porque você é um aluno nota dez. Vem lá para mim para a tela. Fazer em casa junto com o papai e com a mamãe que estão aí nos ajudando. Assista novamente a história Pirata de Palavras e responda as perguntas junto com a ajuda da família. Vem aqui comigo. Olha só. Gente, vai estar disponível depois no YouTube da Prefeitura nossas aulas. Então, depois você vai no YouTube, olha lá, Prefeitura de Belém, que você vai conseguir ver todas as nossas aulas lá para vocês acompanharem. Lá você dá o play, acelera, volta, e aí você utiliza para fazer o dever de casa. Tá bom? Que às vezes é muito rápido aqui na televisão e não dá tempo, mas fica ligado aí. Vamos para a tela. A pergunta é, por que no quinto dia Heitor juntou dez palavras e no sexto dia apenas quatro palavras? Por que será que no quinto foi dez e no sexto foi só quatro? Vai lá, dá uma lida no nosso texto e vamos lembrar por quê. Dois. Qual o total de palavras que Heitor juntou no quinto e sexto dia? Foi quase igual ao que nós fizemos agora. Você vai pegar todas as palavras que ele escreveu no quinto dia, junto com o sexto dia e fazer a continha. Tá legal? Beleza! Chegamos ao final da nossa aula. Que legal! Todos de parabéns! Mas, ó, quero deixar aqui um recado muito bom para vocês. Gente, na próxima aula, eu estarei aqui novamente de volta com vocês, eu vou ensinar vocês a fazer o alfabeto móvel. Os alunos vão precisar de um alfabeto chamado alfabeto móvel, que é esse parecido com esse aqui, ó. Só que em casa, como vocês não têm esse alfabeto, são as letrinhas, ó. As letrinhas. E isso vai ajudar muito no dia a dia das atividades. Mas na próxima aula, eu prometo que eu vou ensinar papai e mamãe fazer um desse aqui para que os alunos possam utilizar em casa. Legal? Então, assim, ó, obrigado por mais esse momento. Parabéns a todos que estão nos assistindo aí. Estamos aqui de braços abertos para acolher todos os nossos alunos que estão nos acompanhando nesse momento tão difícil, tá? Essa aula é feita para você com carinho e dedicação. Tudo bem? Fique com Deus. Opa, peraí. Opa, a produção disse que tem alguém aqui na linha querendo falar com a gente, deixar seu recadinho. Dá tempo, produção? Dá tempo. Legal. Então, vamos lá ver. Tem alguém aqui, vamos ver aqui lá para a tela. Opa, é uma mãezinha. Bom dia, mãezinha. Como é seu nome? Qual o recadinho que você quer deixar lá com a gente? Bom dia. Meu nome é Nazaré Lopes, mãe do príncipe Thierry Henry. Primeiramente, gostaria de agradecer à prefeitura por esse lindo projeto, nesse momento tão difícil em que estamos passando. E deixar meus aplausos a todos os professores da rede que têm se empenhado excepcionalmente para o aprendizado de nossas crianças. Estou muito satisfeita. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, mãezinha. Nós é que estamos satisfeitos da sua satisfação. Fazemos o melhor para vocês, para que vocês possam enfrentar esse momento tão difícil e facilitar o aprendizado dos nossos alunos que não podem parar de aprender. Por isso, a Prefeitura de Belém fez esse programa maravilhoso para a gente. Educa Belém Aprendendo em Casa. Tá ok? Fiquem com Deus e, ó, beijo no coração e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!